Esse vai lá pro Fundão, a galera do Fundão! Idade, 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 id E aí E a galera? E a galera tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui E a galera tá aqui, tá aqui, tá aqui Tô lá de negão, não vou dar mal E a galera tá aqui, tá aqui, tá aqui E a galera tá aqui, tá aqui E a galera tá aqui, tá aqui E a galera tá aqui E a galera tá aqui, 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 tá aqui E a galera tá aqui Bola de Negão, rouba na mão, o cheiro vai f alkal directão chate ah FiniT 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 É um tryinillon Tudo lá na mão, eu sei que não é que eu sei Isso aí Música 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 Colar de negão, curva na mão, sujeito mais sujeito Isso aí! Puxa, tudo quanto vai levar? Puxa, pode ficar, com chão, não 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 vai levar? Olha lá! Puxa, pode ficar, com chão, não vai levar? Puxa, pode ficar, com chão, não vai levar? Fola de negão, luva na mão O jeito Michael Jackson A bola de negão, luva na mão O jeito Michael Jackson Fola de negão, luva na mão O jeito Michael Jackson Poxa, todo mundo vai mexendo a cabeça E a galera vai assim Bate palma, bate palma aí